Senhores internautas, público que assiste pela TV Câmara, o meu boa tarde a todos vocês. Eu gostaria que colocasse, eu gostaria que colocasse o Felice ao PRB, pode colocar? Não, esse não, esse não, corta. Felice ao PRB. Felice ao PRB. Felice ao PRB, tem aí? Muito bem, se não encontrar, não tem problema não. Aí, pode deixar, pode deixar essa foto? Hoje é dia 20 de novembro, dia nacional da consciência negra. O PRB, ele parabeniza a todas as pessoas, né? Todas as pessoas e também todos os negros. Eu, como uma pessoa da cor, eu quero parabenizar também todos os negros por este dia, todo especial da consciência negra. Pode voltar pra mim? Pode voltar? Olha, o nosso gabinete, ele está de portas abertas e você pode ter certeza absoluta que este vereador está aqui nessa casa para poder atender a população de Jacareí. Você que tem vindo ao nosso gabinete, você que tem vindo ao nosso gabinete, tem nos procurado, nós temos dado toda atenção pra você e você sabe disso. Eu, enquanto, enquanto líder do PRB, nessa casa eu vou estar aberto pra ouvir você. Você, meu amigo que assiste agora pela internet, você que está agora na tua casa, eu quero parabenizar você e quero deixar aqui um convite. Venha fazer parte do PRB. Eu quero dar um recado a todos os moradores do Santo Antônio da Boa Vista. Amanhã, a equipe de gabinete vai estar atendendo no Santo Antônio da Boa Vista. Nós estaremos amanhã levando até o bairro a tenda de atendimento. Vamos levar a tenda de atendimento até o bairro do Santo Antônio da Boa Vista. Você pode contar conosco, porque com certeza absoluta estaremos aí atendendo a população, atendendo a cada um de vocês, a cada um de vocês que moram aí no Santo Antônio da Boa Vista. Eu quero agora parar, eu quero agora parar a minha fala, só por um minuto, pra mostrar pra você que está em casa, que o momento que nós estamos vivendo aqui é um momento de democracia. É um momento de democracia. Está aqui o PSTU. Alguns estão até atacando aqui bolinhas de papel. Só um minuto, quero mostrar pra vocês. Isso daqui é o que estão tacando aqui nesse momento. Bolinhas de papel. É momento de democracia, então nós temos que dar atenção pra democracia. Tem tacado bolinha de papel. É um direito que cada partido tem de agir como quer, de fazer o que quer. É democracia. Eu não posso reclamar. E eles têm o seu direito. Então eu, como vereador do PRB, estou aqui pra atender a população. E quero deixar aqui um vídeo da consciência negra. Vamos ao vídeo e eu já volto falando a esse respeito. E eu já volto falando a esse respeito. Amém. 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 Eu quero parabenizar a toda a nação negra o meu parabéns e uma boa tarde.